Bom, galerinha, o Gordo está aqui domingo. Tem uma novidade pra vocês. Tem uma musiquinha que o Gordo fez. Espero que vocês gostem. Vamos curtir aí a musiquinha do Gordo. A musiquinha é legal aí pra descontrair e dar uma risada aí. Vamos lá, então! Tá vendo aí, ele já tá falando Que tá com dúvida e me perguntando Daqui a pouco ele tá anotando Sabe que eu sou prof e tenho noção Quando ele pergunta eu dou a solução Eu mando logo a resolução Hoje vai ter aula do gordão E ele roda a cidade inteira pra ter aula comigo Porque eu sou seu prof e preferido Eu sou seu prof e preferido E ele dispensa balados amigos pra estudar comigo Porque eu sou seu prof e preferido Eu sou seu prof e preferido Eu sou seu prof e preferido Eu sou seu prof e preferido